Olá pessoal, estou eu aqui de volta, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pratinho aqui e tentar ensinar vocês a fazer o ganchinho do pratinho, esse ganchinho aqui, entendendo? Então eu vou falar o que vocês vão precisar, do pratinho, entendendo? Eu vou ensinar vocês a fazer da Nossa Senhora de Fátima, uma figura da Nossa Senhora de Fátima ou qualquer que vocês tiverem, eu vou ensinar a fazer o guardanapo com a decoupagem todo, vocês vão precisar de um plástico, qualquer plástico assim vocês vão precisar, o álcool, a cola para decoupagem, o verniz craquelê, tinta acrílica branca e o carruça, pincel sintético, e álcool, papel para limpar o pratinho, um pote com água e esse arame aqui, esse arame eu acho que ele não enferruge, não é o arame que enferruge, é aquele que bota gesso, que dura gesso, entendendo? E é isso aí, então vou ensinar como é que vocês vão fazer. Faço o álcool na garrafa, você limpa o pratinho, entendendo? Por dentro, vocês vão vir com cola para decoupagem, vão passar todinho na... no pratinho, olha, o pratinho de fora, entendeu? Tem que espalhar bem, não deixa ficar... Ficar muita cola, entendeu? Tchau, tchau? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, eu vou falar uma coisa com vocês, eu vou reforçar dizendo que eu não sou profissional, eu aprendo, eu olho pela internet, aprendo, faço como eu estou vendo lá, entendendo? Não sou profissional, hein? Pronto. Aqui, olha só, vocês sabem, eu já tirei o papel daqui, mas vocês já sabem que tem que tirar o papel daqui, eu devia ter adiantado para vocês, mostrado. Tem que tirar as folhas brancas que estão aqui e deixar só o guardanapo, só o papel fininho, hein? Aí vocês vão vir, olha só. Caraca, tinha que ter o... Vocês vão botar o plástico em cima. O papel que vocês tiraram daqui, vocês vão passar aqui, só que eu não tirei, eu acho que eu joguei fora. Vou pegar esse daqui. Presta atenção. Tá bom. Obrigado. Sempre pra fora assim, ó. Vocês pegam o papel pra fora assim, ó. Aqui tem uma coisa altinho. Vocês fazem assim, ó. Vão puxando aqui pra fora. Eu acho que já tá bom aqui. Agora, deixa eu ver a lixa. Aí tem que ter a lixa. Aí tem uma lixa. Vocês vão vir assim, ó. Com a lixa de unha, tá, gente? Agora, eu tenho que ver a lixa de unha, tá, gente? Agora eu tenho que fazer um lado errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês têm que esperar secar. Secando, vocês vão botar a tinta acrílica branca. Tá, vamos... aí eu passei todo. Passei o... decoupagem toda no platinho. Vocês vão esperar secar. Olha, gente, tem que ter muito carinho, hein? Deixando secar, vocês vão, olha, passar tinta branca depois de seco. Eu não vou passar porque está molhado, entendeu? Mas vocês vão passar tinta branca depois de seco, que é isso aqui, para ficar bem visível. Quer ver, eu tenho um pratinho aqui, ó. Cadê ele? Já nem sei onde está o pratinho do... acho que está aqui. Não é isso. Não é isso. Vocês estão vendo, olha, eu passei a tinta branca. Ele está transparente, ó. Ele está transparente. Olha a diferença, olha. Olha só a diferença. Entendeu? Vocês têm que passar tinta branca. Eu não vou fazer isso para vocês verem não que está molhado. Entendeu? Então, vamos agora, essa parte aqui, agora. Limpar. Vocês têm que limpar o pratinho. Já limpei. Está limpo. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar esse pote de água aqui. Esse pote de água aqui. Vão molhar, vão mergulhar. Olha. A minha está tirada. Vocês colocam aqui. Deixa eu ir. Vem com... A cola de decoupagem. Espalha bastante. Vem com... Eu adiantei aquele pratinho ali, essa noite. Praticamente, três horas da manhã, eu estava adiantando aquele pratinho ali. Da Nossa Senhora, para você adiantar, para vocês verem. Eu vou mostrar o que aconteceu com o pratinho. Olha só. Vocês prestem atenção agora. A nossa... Vocês vão botar assim, olha. Olha. Devia ter centralizado mais. Mas, não deu para centralizar. Está ótimo. Bem devagarzinho, gente. Olhe bem como eu estou fazendo, ó. Eu estou fazendo isso com a mão. Assim, como vocês estão vendo. Eu não vou botar o plástico, eu estou com medo de rasgar. Entendendo? Eu estou fazendo com a mão. Tirando. Tirando o ar. Tem que tirar o ar. Vai dar. Está dando o ar. Está vendo? Vocês têm que fazer devagarzinho. Para não rasgar. Está dando ar aqui, olha. Geralmente, vocês vêm com um pouquinho de cor. E aí, olha. Se der ar, assim, vocês levantam um pouquinho, mas não está dando ar aqui, não. E vocês fazem assim. Olha, gente. De leve, hein? Olha. Está vendo? Tem uma bolinha aqui, olha. Tem que ir puxando. Olha. Estão vendo? Está como deu ar ali. Não sei se vocês devem ter para vocês verem. Está bom. Agora, vocês viram esse passo aqui, né? Olha. Nossa. Aí, vou deixar aqui. Já está colado. Ontem à noite, 3 horas da manhã, 4 horas, ou hoje mesmo, 4 horas da manhã, o que aconteceu? Eu passei o craquelê aqui. Eu estava sentada ali na cadeira, passei o craquelê. Quando eu terminei de passar a tinta, o que aconteceu? O prato caiu da minha mão e não quebrou. Entendendo? Vocês podem observar, olha aqui. Devido ao prato que caiu da minha mão, a tinta correu, está vendo? Embolou a tinta aqui, olha. A tinta correu todinha, olha. Não ficou aquele craquelê bonito, não. Entendeu? Mas, como é meu pratinho, aí não tem importância. Entendeu? Agora, eu vou ensinar a vocês como fazer o craquelê. Deixa eu lavar aqui. Deixa eu lavar aqui. Ó. Vocês vão pegar o craquelê e passar aqui assim, ó. Se quiser passar na figura toda, vocês passam. Se não quiser, pode passar só assim. Tem que espalhar bastante. A gente vai ficar bastante. Ó. E aí? 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 Acho que eu já espalhei bastante aqui o craquelê. Passado o craquelê, o outro processo vocês vão fazer. Vem com o pratinho. Vocês vão pintar um pouquinho de água aqui. Vocês pintam umas gotinhas de água aqui para a tinta ficar ralinha. Ó. Vou botar mais um pouquinho para me pintar o pratinho todo logo. Tá. Com o mesmo pincel, vocês vão vir fazendo isso. Olha como eu estou fazendo. Vocês não podem espichar a tinta, não. Olha como eu estou fazendo. Olha como eu estou fazendo. Olha como eu estou fazendo. E aí, tá? E depois que secou, que secar, tiver sequinho, vocês vão passar o verniz. Pode ser o verniz fosco, entendeu? E aí E aí Vocês prestem bem atenção, hein, gente? Já tá começando o craquelar. Ó, já tá começando a ficar craquelado. Não vou mexer mais aqui, não. Ó, já tá começando. Agora, aqui na figura, vocês podem vir pintando assim, ó. Na figura. Tá craquelando aqui. Tá craquelando aqui. Tá craquelando aqui. Tá craquelando aqui. Olha, olha como já tá começando a ficar craquelado, olha, ó. Tá vendo? E é isso aí, gente. Vocês vão pintar. Depois de seco, vocês vão esperar secar tudo. Olha, deixa eu segurar devagarzinho pra vocês. Olha como o craquelado já tá começando a aparecer, olha. Tá vendo? Vocês entenderam, eu expliquei por que que ficou assim, né? Ficou porque o pratinho caiu no chão essa noite. Aí a tinta correu todinha, entendeu? Olha o craquelado. Olha. Tá vendo? Então é isso aqui. Agora vocês esperam secar. E passa o verniz. Protege o pratinho com o verniz. Verniz acrílico, entendeu? Agora eu vou ensinar a vocês. Ó, tá molhado ainda. Esse aqui ainda tá molhado. Esse aqui tá molhado. Não posso fazer por vocês. Aqui vocês entenderam. Vocês vão botar a tinta acrílica, branca. Depois, envernizar. Passar o verniz acrílico. Agora vamos pra isso daqui. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou ensinar isso daqui, mas eu não sei direito. Ó, eu cortei. É dois. Você vai ter que chegar aqui pra perto pra eles verem agora, Jô. Eu cortei dois de... Vocês cortam de trinta e cinco centímetros. Eu vou medir aqui depois direitinho e vou dar a medida pra vocês. Tá. Vocês cortaram. Vocês seguram aqui. Olha só. Porque tá encurvado. Pega o pano. Vocês tem que botar esse arame reto. Vou medir essa toalha. Olha só. Tá reto. Botam aqui o arame. Pega esse. Eu vou tirar a medida e vou dar a vocês a medida. Segura aqui bem firme. Vem com a toalha e estica. Tem que ficar reto. Vocês pegam o pano menor. Que eu tô com essa toalha aqui. Que eu peguei pra secar o... Nossa hora de fátima. Então... Dois. Deixem reto. Tá reto. Agora foca aqui, Jo. Foca pra eles verem. Vou tirar a medida aqui pra eles verem a medida aqui. Ó, tem uns 35 centímetros. Pode tirar 35 centímetros. 36. 35 centímetros. Tá bom. Vai sobrar, mas você... É bom sobrar do que faltar. E depois pode cortar. Olha, gente. Eu não sei muito bem fazer isso aqui, não. Vou ensinar mais ou menos a vocês. Olha. Esse daqui eu fiz agora. Esse daqui eu fiz agora. Eu fiz agora. E eu fiz o acabamentozinho com a miçanga. Com essas miçangas aqui, ó. Ó. Botei o acabamentozinho agora com cola quente. Aqui. Tá. Então, tem 35, né? Vocês vão marcar o meio. 35. Vou botar... Eu acho que é 15 e meio. 35. É. Vou botar aqui esse meio. Aqui, ó. Mais ou menos aqui o meio. É mais ou menos aqui o meio. Pego aqui a ponta do alicate. Ó. Faço assim. Ficou mais curtinho esse daqui. Agora já... Puxo esse pra cá. Puxo esse pra cá. Ó. Olha só, hein, gente. Vocês prestam atenção, hein. O gachinho já ficou aqui, ó. Vocês abram um pouquinho depois. É. É quebrou e dá pra ficar assim. E... Isso vai ficar aqui. Vocês pegam esse aqui. Bota aqui em cima. Olha. Agora que vocês vão olhar aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Vocês vão dar, ó. Uma. Duas. Duas. Três. Ó. Vocês fazem assim e assim. Ó. O outro lado. Uma. Duas. Três. Três. Puxa pra cá. Ó. Tão dando pra entender? Olha aqui. Porta bem pra eles vejam. Pega o pratinho. Por isso que eu falei, é bom cortar maior, porque pelo menos depois dá pra vocês cortarem. Foca aqui, vocês vêm aqui. Ó. Ó. Tão dando pra eles vejam lá. 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 Eu tô fazendo isso, mas não sou profissional, já falei. Vocês vêm aqui. Eu tô fazendo isso. Eu vou levantar um pouquinho pra cima, pra vocês verem. E aí, eu vou levantar um pouquinho pra cima, pra vocês verem. E aí, eu vou levantar um pouquinho. E aí, olha só. Então, eu vou deixar um pouquinho altinho. O que que eu vou fazer aqui? E aí, vocês vêm que essa miçanguinha aqui, eu acho que tá grande aqui. Eu devia ter cortado, né? Deixa eu ver. Foca aqui, já. Penta aí, deixa eu ver. Não vou cortar, não. Vocês vêm com a cola quente. E aí, deixa eu ver. Caraca. Tá certo. Vou apertar mais pra baixo. E aí, deixa eu ver. Vou botar só mais um aqui pra vocês verem. E aí, vocês botam acabamento. Tá vendo? Aqui. Um acabamento aqui, ó. Isso daqui eu tentei fazer, daí, como é meu. Olha. Deu pra vocês pegarem, gente? Tá firme isso daqui. Não saem. Entendeu? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês entenderam. Aprenderam a fazer isso daqui, ó. Entendeu? Eu procurei ensinar o melhor. Até que eu fui rápida, entendeu? Pensei que eu ia ficar mais complicada. Mas é isso aí, entendeu? Aí, olha. Se vocês quiserem, olha. Vocês podem comprar o suportezinho, olha. Tem acrílico. Vocês podem botar, tá vendo? Assim, assim, ó. Se vocês quiserem. Tá vendo? E é isso aí, gente. Entendeu? Isso daqui, ó. Olha só, que lindo. Ah, fiz até um ganchinho aqui já pronto. De ver, mas eu mostrei. Entendeu? E é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha ensinado a vocês o melhor. Eu espero que vocês tenham pegado direitinho, entendendo? E qualquer dúvida, vocês podem botar lá, entendendo? E é isso aí, gente. Qualquer coisa, tá? Vocês podem falar comigo, tá bom? Tchau. Beijos.